O cara daqui é abanço Olha aí, tá vendo? Esse grandão, né? Olha Ricardo, verdinho, dá aquele tamanho Pessoal, o cara daqui é abanço Que é grande, que é só boa Parece nem uma facinha, né? Olha aí, que eu desisti aquela caixa de ferramenta lá A tesoura e a faca Tá lá no carro Eu acho Hum O menino diz que ia mandar tesoura pra aportar as coisas É, a peca daqui é abanço danado Ainda tem mais na frente Menino Olha, tá bom, tá bem Olha, pronto Lá passado tá cheio de novo Tem que ter vizimento não Seca, usar a gente cabra pra ter seca Ô rapaz Que dá muito, graças a Deus Tá Hehehe Gosto de guardar, hein?